A Sorriden nasceu da necessidade e da tendência brasileira do crescimento dos planos odontológicos. É uma empresa do grupo Sorridentes, que é líder no mercado, na Latina América, da quantidade de clínicas odontológicas. A empresa nasceu nessa necessidade que a gente vê da prevenção na odontologia, onde, infelizmente, os brasileiros não têm o hábito de se prevenir, de frequentar o dentista todos os anos. Então, o brasileiro deixa muito para procurar o dentista quando ele já está com um problema instalado. Então, nós nos preocupamos realmente em levar saúde para as pessoas. Então, a Sorriden nasceu nessa necessidade de ter um plano, uma forma de conveniência, e uma forma acessível para que as pessoas possam realmente frequentar o dentista todos os anos, de uma maneira que elas venham a se prevenir. É um prazer para a Sorriden ser premiado no selo da ANSEC, como referência empresarial. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Estamos muito felizes e muito, assim, realmente felizes, porque o nosso primeiro é uma empresa nova, uma empresa que ela tem aí praticamente menos de um ano, e já estamos sendo premiados e tendo esse orgulho muito grande frente ao nosso trabalho. Boa noite. É um prazer estar aqui e com muito orgulho representar a família Sorriden, o primeiro plano preventivo e oncológico do país, e agradecer os nossos milhares de associados e aos nossos filhos. Acreditamos que nós podemos mudar a saúde bucal no país. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto